Neste vídeo eu vim te falar como funciona a plataforma Evermatch. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maísa Santos e deste canal eu descomplico o empreendedorismo digital. E desta vez eu vim aqui falar para vocês sobre essa plataforma aqui, tá? Assim, eu recomendo que é importantíssimo que vocês fiquem comigo até o final do vídeo porque eu vou fazer uma advertência para vocês antes de vocês usarem a plataforma. Lembrando que eu sou usuária da plataforma, então eu quero aqui te dar algumas dicas e nada de pular o vídeo, tá? É muito importante que você siga todas as etapas e fique até o final do vídeo. Basicamente, gente, a Evermatch ficou famosa, né? Uma plataforma famosa aí se destacou por questão de ter taxas 0%, tá? Você hospeda seu produto lá e não paga 0 centavo de taxa. Então, assim, quando ela lançou, que lançou recentemente, a maioria dos criadores digitais correram para lá, foram para lá se cadastrar e etc e tal. Então, eu quero aqui mostrar para vocês como ela funciona. Vou aqui no Google, tá? Vou digitar Evermatch, tá? Aí aqui em cima, ela já abriu aqui de primeira, né? Aprenda o que quiser, Evermatch taça 0, aí eu vou clicar nessa segunda opção aqui, tá bom? A gente vai acessar aqui e vamos ver junto mais ou menos como é que é a plataforma. Porque tem várias plataformas que têm várias diferenças entre si, tá? Bom, uma das características principais da Evermatch, que eu já vou falar para vocês aqui quanto a excedência, é a simplicidade, tá? Vou clicar aqui, ó, quero ser o produto Ever, tem a opção login. Bom, pessoal, eu já tenho uma conta na Evermatch, mas eu não vou utilizá-la, tá? Eu vou criar do zero com vocês um aqui. Então, vamos lá. Voltando. Bom, quando você abrir a plataforma, você acessa em Criar Conta. Aqui você adiciona seu nome completo. Vou colocar aqui o nome, tá? Qualquer nome aqui. Então, aqui você digita seu e-mail, tá bom? Eu vou colocar aqui o e-mail. Aí seu número de telefone, você coloca aqui com o DDD e etc, tá certo? Preenche todas as informações. Vou preencher aqui. Vai colocar onde você atua, né? Aí você vai colocar se é afiliado, se é produtor. Aí aqui, por exemplo, como eu tenho um produto digital, eu coloquei que eu sou produtora, né? Mas você pode colocar que é afiliado e etc. Isso não vai influenciar tanto assim. Aí você adiciona tudo direitinho. Aqui você coloca aqui a questão do faturamento que você já tem. Se você ainda não faturou, você coloca. Se você já teve algum faturamento, você vai colocando e preenche. E aqui embaixo você cria sua senha, concorda com os termos que está ciente e cria sua conta, tá? Bom, já estou aqui na minha conta da Evermatch, como vocês podem ver comigo, tá? E assim, aqui o painel parece algo bem simples de ser compreendido. Vou vir aqui mostrar para vocês. Eu estou no dashboard aqui. Aí aqui tem a opçãozinha falando, etc e tal. Faturamento, total lixo, transações. Tudo tranquilo. Receita diária e etc, tá? Tem a opção dos boletos gerados. Aqui tem a opção de pedidos, tá? Aqui tem a opção de reembolso. Meus produtos, tá? Aqui, por exemplo, tem o meu produto. Aí aqui tem a opção de cupons para você criar os seus funis. Bem simples a plataforma, bem intuitiva para criar o seu produto. Você clica aqui em criar produto. Você acessa com área de membro, sem área de membro. Depende de como você quer criar. Você clica e acessa aí. Produz seu produto. Cria um nome para ele e etc e tal. A categoria. Aí período de garantia. Você dá até 30 dias. Status. Você descreve tudo direitinho. Coloca a imagem do seu produto. E aqui, depois você coloca o arquivo do produto e vai salvar, tá? Então, para criar o seu produto e hospedar ele aqui na plataforma da Evermer, é muito simples. Mas, gente, calma aí. Este vídeo não é só para falar para vocês como é que funciona essa plataforma, não. Este vídeo aqui é um alerta, tá? E eu preciso que vocês me ajudem. Nos ajudem, na verdade. Este é um pedido de socorro, entre aspas, tá? Porque este ano, eu fiz um lançamento, juntamente com a minha colega, que é comprodutora. A gente hospedou nosso lançamento aqui na Evermer. E o que está acontecendo com a Evermer? Olha, se possível, você puder comentar qualquer emoji nesse vídeo, algum comentário, para ajudar que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, para que elas não caiam nessa armadilha da Evermer. Você vai ter seu lugarzinho no céu. Sério. Por quê? A gente começou a vender na plataforma. A gente sacou o nosso saque, já faz seis meses que eu solicitei o meu saque das minhas compras lá, né? A toa que vocês viram aqui comigo, que está aqui nos meus pedidos, né? No dashboard, zero centavo do total líquido e total de faturamento. Porque a gente suspendeu as vendas nessa plataforma. O que acontece? Todos os saques que a gente solicitou na plataforma de nossas vendas, a Evermer não pagou. Ela fala que está com algum problema técnico. Coincidentemente, eu fui procurar informações sobre isso e encontrei várias pessoas que têm muito dinheiro para receber da Evermer e ela até hoje não pagou. A pessoa vai lá, compra o produto, né? No caso, você, por exemplo, espera seu produto lá para vender e etc. Você vende o produto, a Evermer fica com o seu dinheiro e não repassa para você. Teve casos de pessoas que sim, que ela pagou depois de vários meses e não pagou todo. Por exemplo, tinha pessoas lá, né? Que tinha 50 mil reais para receber e recebeu, por exemplo, cento e poucos reais e não recebeu mais nada, tá? Então, gente, por favor, se possível, vocês puderem compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo, né? Falar alguma coisa referente sobre isso, se você está passando por alguma situação. Qualquer coisa que você comentar aqui vai ajudar a aumentar o engajamento deste vídeo e o YouTube vai entregar para mais pessoas e elas não vão cair mais na armadilha de hospedar o produto delas na plataforma da Evermer. Por isso que eu trouxe aqui como título desse vídeo, né? Ensinando para vocês como é que funciona a plataforma, porque com certeza se você está aqui neste vídeo é porque você está com algum interesse de hospedar seu produto na plataforma. Então, não faz isso, tá? Tem inúmeras outras plataformas muito legais para você estar hospedando aí com taxas boas, como, por exemplo, a Qify. A gente utiliza a Qify, é bem tranquila. E se você conhecer outra plataforma também, você que também já caiu nesse golpe da Evermer, que estiver aqui comentando, pode deixar nos comentários também para ajudarmos uns aos outros, tá? E para que a gente não tenha o nosso precioso trabalho jogado no lixo, tá? Porque já pensou, você faz inúmeras vendas de lançamento e quando chega o momento de você sacar as suas comissões daquelas vendas, você não puder sacar? Então, gente, por favor, não esquece de deixar qualquer comentário, nem que seja um emoji, um ponto nos comentários, tá? Para que assim a gente consiga ajudar mais pessoas. Então, basicamente, o vídeo é esse. Não hospeda teu produto na Evermer se você quiser ter prejuízo, tá? Assim, eu estou falando para vocês com base na minha experiência de que eles não me pagaram, tá? Eu tenho prova para falar sobre isso. Com certeza, se você está aqui e passou por algo semelhante, você tem prova para falar sobre isso. A gente não está denigrindo a imagem de uma empresa, não estamos falando nada disso. A gente está falando da nossa experiência que a gente passou com a empresa que não recebemos nossos pagamentos, tá certo? Então, gente, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa o like, se inscreve nesse canal para mais atualizações sobre esses processos aí com essas plataformas que não cumprem o que elas prometem cumprir, né? Então, aguardo vocês em breve para o meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!